O deputado Felipe Estevam pediu apoio ao projeto de lei de autoria dele que obriga os municípios a publicarem em portal da internet a relação das pessoas vacinadas contra a covid-19. O projeto acrescenta um artigo com este conteúdo à lei de 2017 que determina a publicação na internet da fila de espera de pacientes que precisam de consultas, exames e cirurgias. A intenção do parlamentar é evitar os furafilas e dar mais transparência ao processo de vacinação. Tem casos que são esdrúxicos, teve um caso ali em Bom Jardim da Serra que ele diz, olha, eu fiz aqui, eu furei a fila e eu vacinei minha esposa, o secretário de saúde, porque eu amava ela, era um gesto de amor. Foi uma tremenda canalice com um senhor de 80, de 70 anos que estão ali aguardando para ser vacinado. Teve um caso ontem, escandaloso, esdruxo, que também ganhou as páginas ali em Garopaba, onde vacinaram profissionais de uma academia privada. Não, são profissionais que estão lidando nessa área, ou seja, eram professores de educação física. E por aí vai, outro município recebeu 500 vacinas e só vacinaram 200 pessoas. Disseram, não, temos que guardar 300 vacinas porque isso não chega mais. Então, visando dar transparência nesse processo. Não é expor ninguém, não é nenhuma ditadura sanitária, como alguém colocou, mas buscando dar transparência. Eu acho que os prefeitos e secretários, não estou generalizando, mas tem que sentir essa responsabilidade e ter transparência nesse processo. A vacina contra a covid-19 também foi tema do pronunciamento da deputada Ada De Luca. Ela quer a adesão dos municípios catarinenses ao movimento Unidos pela Vacina, liderado pelo Grupo Mulheres do Brasil, que enviou um questionário a todas as prefeituras para fazer um diagnóstico da vacinação no país, e muitas ainda não responderam. Por isso, estou apresentando o requerimento a todos os 295 municípios catarinenses, tanto para as prefeituras quanto para as câmaras de vereadores, para que se engajem nessa campanha e com vontade nós vamos conseguir. Nós queremos propor uma força tarefa. Pedimos que as prefeituras, câmaras, coloquem à disposição estrutura física e humana para ajudar as secretárias de saúde nos procedimentos necessários para a campanha Unidos pela Vacina possa avançar.